Loucura, 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 Palhaço Tutu! Palhaço Tutu quer mandar um abraço a todo pessoal da Estilo Capas! Ah! Estilo Capa fica localizado na Clarínica Heróis, 770, loja 2. Ó lá, você tudo de capa é resolvido. Capa da moto, inclusive o meu capacete que tava fuleiragem, lá no Estilo Capa saiu lindo, maravilhoso, sensacional. Então você vai lá, ó, diga que você é amigo do Palhaço Tutu e fala lá no Estilo Capa, você vai ligar agora, ó. 98-564-5428, diga que você viu esse vídeo e fala que é amigo do Palhaço Tutu que você vai ter um desconto especial. Um beijo a todos os clientes e amigos do Estilo Capa! Palhaço Tutu, um beijo, tchau!